A inauguração da loja do Joinville Esporte Clube, uma grande loja que está sendo feita aqui no Shopping Miller. Para quem já veio na antiga loja do Miller, agora pode ter a oportunidade de uma loja maior, 51 metros quadrados, nessa loja do Joinville Esporte Clube. E a gente está com o gerente de marketing da equipe Tricolor, o Fernando Clema, para contar um pouco como é que foi a logística toda dessa nova loja que o Joinville está promovendo a seus sócios e também clientes em geral, né? Turismo, agora o Joinville SLA. Exatamente, Juliano. Isso era uma coisa que nos incomodava desde que a gente chegou. A loja que nós tínhamos não atendia a demanda e nem estava à altura da marca do Jack, né? A gente, bem como você falou, a loja acaba sendo um cartão postal também. Muita gente de fora vem no shopping e aí eles viam a loja e não era exatamente o que a gente queria. Então, após seis meses de negociação, a gente ficou esperando vagar um espaço que fosse interessante também, de esquina, que a gente pudesse ter uma exploração boa, de vitrine, com uma boa circulação de pessoas. A gente conseguiu. A gente já está há 60 dias trabalhando aqui na reformulação da loja, a reforma dela. E, graças a Deus, aconteceu agora, num momento mais do que propício, né? A gente acabou de ser campeão brasileiro, a gente tem camisa nova para lançar. Como você falou, é muito maior. Para você ter uma ideia, a loja anterior tinha 9 metros quadrados. Essa aqui tem 56 metros quadrados. Ela é muito mais ampla, mais clean. Tanto é que nos possibilitou, inclusive, colocar um guichê de atendimento ao sócio. A partir de agora, o sócio do GEC pode ser atendido aqui, no Shopping Miller, na loja nova, que a gente tem sistema e estrutura para atendê-los aqui. Agora, o grande mote também dessa loja é esse lançamento dessa camisa, uma camisa preta com detalhes em laranja, ao contrário da outra camisa que foi feita, toda laranja e detalhes pretos. Como é que foi a ideia de criar essa camisa especificamente? Juliano, a gente tinha a ideia de explorar a situação do Octa, que a gente percebeu que era um tema pouco explorado dentro do GEC. E a gente fez uma camisa toda temática em cima do Octa, trabalhando com as cores que já deram muito certo. A camisa laranja, que foi a terceira camisa do último ano, ela teve uma aceitação e uma venda muito boa. E outra coisa, ela foi escolhida pelos torcedores, por enquete. Então, a gente quis valorizar isso também. A Umbro foi muito feliz nos detalhes da camisa. A camisa é toda diferenciada, ela tem um grafismo com o octágono, explorando bem os anos que o GEC foi octa-campeão. As listras dela são formadas por estrelas e pelos anos que o GEC conquistou o título. Ela tem detalhes atrás também, emborrachado, da linha Octa-Umbro. Então, a gente foi muito feliz. Mas, posso dizer que a gente levou mais sorte que juízo ainda, porque é uma camisa campeã. Dois dias depois do clube ser campeão. Nasceu campeã. É, a camisa boa, boa. Gostei do teu mote. Vou roubar. É uma camisa que ela já nasceu campeã, literalmente, né? Eu devia ter dado a entrevista pra ti antes, porque daí eu ia usar essa nas próximas, né? Mas, ah, fazer o quê? Mas é boa. Mas, exatamente isso. Então, a gente foi muito feliz, foi abençoado e a gente tá muito satisfeito. Fernando, uma coisa que é sempre falada, sempre comentada, o Joinville tá se expandindo cada vez mais. A gente vai ver, no ano que vem, muita gente vindo de fora pra cá. Qual que é a ideia do marketing tricolor em expandir também a sua loja, seus produtos, a possibilidade de novos sócios, claro, que agora tá travado. Qual que é essa ideia pro ano que vem e pros próximos anos também, pra gente ter o Joinville espalhando, não só aqui pra região norte, mas pra capital, pro sul e também pro o oeste? Legal, Juliano. Você acaba sempre ampliando a conversa, isso é legal. Seria utopia falar em estadualização da marca do Joinville. Eu não tenho essa pretensão, nós não temos essa pretensão. Santa Catarina é um estado totalmente diferente dos outros, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que proporciona isso, São Paulo e outros estados também. Mas nós temos um potencial muito grande pra regionalizar a marca Joinville. Como que nós vamos fazer isso? A partir de janeiro já, nós vamos criar consulados do JEC. São Bento, Jaraguá, São Francisco do Sul, Rio Negrinho. É todo um raio de ação que pegam 800 mil pessoas, que é o nosso mercado que nós vamos focar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar ponto de venda de ingresso, ponto de venda de associação, pelo menos uma vez por mês levar jogadores até esses torcedores, pra que eles possam autografar, interagir. Vamos abrir escolinhas nesses lugares também com a marca do JEC. Justamente por isso. Porque a gente sabe que a gente tem uma grande oportunidade de expandir a marca do Joinville. E principalmente nessa região aqui de 800 mil habitantes, que é a região que a gente mapeou de potencial. Temos muita coisa pra fazer. Eu nunca enganei ninguém. Nesse começo que a gente chegou, eu falei, ó, tem um elefante. E pra gente comer um elefante é um pedaço de cada vez. Então, a gente vai melhorar agora o sistema de sócio, acesso nas catracas, a parte de internet que é pouquíssimo desenvolvido. Pra você ter uma ideia, até hoje eu não tenho uma loja virtual, ainda que eu não consegui. Eu precisava focar pra fazer aqui, aí depois a gente vai tendo as outras alternativas. Mas assim, você tocou num ponto importante que faz parte do foco do nosso trabalho, essa regionalização do JEC. Aproveitar esse momento pra que a gente possa expandir não só a nossa marca, como a nossa torcida também. Você falou do sócio. Hoje chegou a 12 mil, tá travado. Tem as outras modalidades, sócio-torcedor, que a partir do ano que vem vai colaborar muito com isso. Que muitas vezes o cara tá lá fora e não pode vir no estádio, mas quer contribuir. E quer ter os descontos também na rede, que acabou abraçando essa causa do movimento pro futebol melhor. Como é que tá isso também pro ano que vem? Visto que não vai ficar nos 15.901, é óbvio, que obra política a gente só tem que acreditar quando vê ela acontecer. Mas a tendência é aumentar. Há uma possibilidade depois de aumentar também esse quadro de sócio que hoje é 12 mil? Juliano, é bem provável que não, que a modalidade nasceu campeão, a gente não aumente a capacidade dela. Por quê? Agora em dezembro ainda, a gente tá lançando um hot site, um sistema todo novo, para a modalidade nova de sócio, que é a sócio-torcedor e o sócio-amigo. Que era pouco explorado e tem um potencial muito grande pra aumentar a receita do JEC. Só que a gente não tinha infraestrutura pra isso. É a lei da oferta e da procura, né? Como você falou, tá travado em 12 mil, hoje eu tenho 889 pessoas na fila de espera. E o que vai acontecer? Nos grandes jogos do JEC, no ano que vem, ou você é sócio ou você não vai conseguir no jogo. Nem que seja em outra categoria, nas categorias que tem desconto e prioridade na compra de ingresso. Então pra isso, agora em dezembro ainda, a gente vai fazer uma coletiva, vai apresentar o sistema pra vocês, um sistema moderno, um sistema muito inteligente. O sócio vai poder realmente exercer a prioridade dele e tirar proveito dos benefícios que ele tem por ser sócio. Porque na prática vai ser igual o jogo do Corinthians na Libertadores, jogo do Inter, importante. Se você não é sócio, você não vai conseguir ir. Agora, pra encerrar, o marketing precisa muito de verbo, que é algo difícil num clube. Mas precisa ter sorte e competência dos outros também, né? Pra dar tudo certo, sim. Eu não iludo ninguém. O maior marketing que existe, posso até dizer que estou depreciando a minha função, mas não. O maior marketing que existe é bola dentro do gol e título. Então, graças a Deus, como esse ano foi muito generoso, eu não estou fazendo mais do que minha obrigação, né? Eu tenho que correr atrás de produto, de novidade, porque o nosso objetivo é capitalizar e fortalecer o clube, né? Parece frase de livro, cara, mas não é. Aquela livro do Barcelona que fala que a bola não entra por acaso, é muito real isso. E a nossa função é tomar as providências pra que essa bola não entre por acaso. Então, é nisso que a gente está trabalhando também. Beleza, obrigado ao Fernando Clema, gerente de marketing da equipe do Joinville, a nova loja Tricolor aqui no Shopping Miller. Bacana, bonita, bem maior e atende todo mundo.